Vai, vai, rebola, rebola. É, vem cá, não vai lá, não. Aí. Ah, que lindinho. Olha só. Olha só. Olha só. Bonito, é? Sinal que tá bem, graças a Deus. Mas tá filmando isso mesmo? Aqui não marca quantos minutos tá filmando. Ah, tem 27. Você não aprende muito de um lado que vai cair. É, né, que graças a Deus que tá bem, né? Seu pobre, eu não fiz bom, não tá bem. Aqui não atinaca. Mas Deus vai ajudar ele também. E o Ney também vai, aquele sócio que se afirmar também. Pela pena que ele vai e vem da fé. Não, tu vê, você não acredita isso aqui, Rússia. Todo dia eu sei, todo dia eu sei.